Agora também a palavra ao deputado Carlos Pereira, precisamente para também falar desta vitória, que enfim, fui a expressão, a primeira expressão que lhes é para todos, também se considera que da parte da oposição e da parte que representou o Partido Socialista, isso também é um dia importante, naturalmente, e classificando de vitória mesmo, neste fato. Bom, boa noite a todos e também bom ano da parte, da minha parte, não pessoal, não é toda a gente, a todas as pessoas que nos estão a ouvir e também aos colegas de painel. Bom, eu, 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 parece que é consensual que as verbas, o montante de verbas destinada aos partidos era manifestamente exagerado, e isto foi detectado pelos partidos de oposição desde a primeira hora que o PSD decidiu montar esta engenharia financeira para resolver os seus próprios problemas financeiros, em 10 anos, e a pergunta que hoje se faz, a pergunta que hoje se faz ao deputado Roberto Silva, obviamente extensível a todos os deputados, é que é que se responsabiliza pela vergonha dos 25 milhões de euros que foram gastos, entretanto, nestes anos todos, em exagero, face àquilo que era a necessidade dos partidos. E, portanto, esta é uma matéria que fica por resolver, apesar de tudo, foi aprovada hoje, passados estes anos todos, o CDS apresentou propostas, o PS apresentou propostas, outros partidos apresentaram propostas, mas a verdade é que só hoje esta questão teve a resolução. Ora, isto permite-me dizer que o PSD Madeira hoje entrou em campanha eleitoral, e, portanto, este é o resultado daquilo que é o ADN deste partido, do PSD. O PSD faz tudo e fará sempre tudo, e está disposto a fazer tudo para não ser desalejado do poder. E o PSD percebeu o essencial, percebeu que esta matéria afetava a opinião pública, a opinião pública não admitia, não o eleitorado admitia, que se espalhasse tanta austeridade em tantos setores da sociedade madeirense, na economia, nas empresas, nas famílias, e que os partidos políticos, e em particular o PSD, mantivesse as suas mordomias. Ora, isto era, obviamente, uma matéria que necessitava de renovação. É evidente que o doutor Albuquerque fez aquilo que é mais fácil. observou aquilo que se passava na política da Madeira nos últimos cinco anos, talvez dez anos, percebeu que a oposição estava a interpretar bem aquilo que era as necessidades do povo da Madeira, estava a interpretar bem aquilo que era o sentimento do povo da Madeira relativamente a determinadas matérias, e não é só esta matéria, eu quero dizer que esta matéria, infelizmente, é um grão de areia naquilo que tem que ser feito para mudar a Madeira. Isto não me deu nada ainda, isto é muito pouco de facto, mas dizia que o doutor Albuquerque interpretou, percebeu que a oposição tinha interpretado bem aquilo que era o sentimento dos madeireses, e fez aquilo que é mais fácil, plagiu as propostas da oposição. E isso está ali naquele caderninho que o do senhor deputado traz consigo todos os dias, dentro da mala, para não se esquecer, não precisava disso, mas estava a ir à agenda da Assembleia e ver onde estão as propostas do PS, do CTS, do PTP, enfim, essas propostas diziam que a oposição fica um bocadinho desarmada, diga-me assim. Eu diria duas coisas, primeiro que a oposição teve razão antes do tempo. Primeiro, dizia que a oposição estava e esteve e está no caminho certo. O outro foi aplicado. Esteve e está no caminho certo. Agora, é preciso perceber uma coisa, que é, como é que se pode confiar, e isto é uma pergunta que o eleitorado vai ter que responder, como é que se pode confiar num partido que há duas semanas, há três semanas, a semana passada, tinha uma posição inequívoca sobre um assunto, sobre este assunto, como teria sobre tantos outros assuntos. E a posição inequívoca era sistematicamente contra aquilo que era a posição das oposições. Sempre. Mas que hoje mudou um líder, é verdade, uma mudança, mas há pessoas, as pessoas contam, as pessoas têm verticalidade ou não têm, têm dignidade ou não têm, têm a sua palavra ou não têm, mas hoje estão completamente dispostas a dizer precisamente ao contrário. e dizem que exatamente com a mesma convicção que o disseram há uma semana. Ora, esta questão, o Gil Rosa, esta não é uma questão menor, porque o Gil Rosa dizia bom, mas estão desarmados, porque agora o discurso... Não, não, eu não dizia, questiono-se, se consideram agora desarmados, pronto. É verdade, é verdade. Mas isso também pode ser isto, até é quase como mandar as vossas que foram devidamente apropriadas. Cabe-nos a nós ter a capacidade e a, digamos assim, a engenharia, se me permitirem, política para demonstrar ao eleitorado que nós estivemos certos e estamos certos. E o discurso, e o original é sempre melhor que a cópia, não é? Já diz o povo e disse que isso é verdade. E, portanto, a questão é, neste momento nós estamos perante um problema, que é... Estamos perante um problema que é o seguinte, as pessoas que hoje votaram a favor desta proposta foram as mesmas que votaram contra há pouco tempo. Aliás, há as pessoas, e falou-se no grupo parlamentar, a direção do grupo parlamentar, a direção do grupo parlamentar que anunciou que se demitiria, mas que ainda está em funções, mas que se demitiria... Pôs o lugar de exposição. Não está demitida ainda, aliás, parece-me até que está com mais rigor e vigor, está revigorizada face àquilo que era o passado, mas essa direção parlamentar, algumas dessas pessoas da direção parlamentar fazem parte dos órgãos do doutor Albuquerque, da Comissão Política do doutor Albuquerque. E, portanto, eu não vejo aqui mudanças substanciais a não ser a mudança do doutor Albuquerque que passou a estar na linha da frente da direção do partido. Podemos estar a falar de uma mudança de atitude, de facto. Podemos estar... Eu podia acrescentar uma coisa que me parece importante, eu estava aqui a ouvir o deputado Roberto Silva e eu estava a pensar que o que aconteceu hoje na Assembleia foi uma espécie de batota perante a opinião pública, não é? Porque foi uma espécie de batota, porque a opinião pública vinha durante anos o PSD e os mesmos deputados do PSD a dizer... Nós estávamos à espera, nós estávamos à espera. Vim durante anos os mesmos deputados a votarem contra as propostas e agora votarem a favor. Agora, uma coisa tem que se dizer de forma clara, nós acabamos por ter uma decisão certa pelas razões erradas, as razões são eleitoralistas e de oportunismo político, mas a decisão é uma decisão certa, não há dúvida nenhuma, esta decisão de reduzir o jeque pote é absolutamente indispensável. É uma decisão não só indispensável do ponto de vista de poupanças, do ponto de vista financeiro, como é uma decisão higiênica para a política da Madeira. É absolutamente essencial que esta matéria se tivesse feita. Agora, isto não dá nenhuma garantia ao eleitorado, não dá nenhuma garantia à população que o doutor Albuquerque esteja a pensar, fazer uma retura efetiva com aquilo que foram as opções de fundo e de estrutura do passado do PSD. Ele já fez há muito tempo. O professor... O percurso, ele, as posições que eu tomou públicas... Esta, para mim, é uma decisão certa, até porque o doutor Albuquerque, até porque o doutor Albuquerque, é um ilustre membro militante do PSD e não vai, obviamente, governar sozinho, vai governar com as suas pessoas, as suas pessoas são conhecidas, vições na Assembleia, quem são as suas pessoas também, já da Assembleia, há outras, mas as da Assembleia vimos quem aquelas são e devo dizer que elas não são diferentes daquelas que apoiavam o doutor Jardim com a mesma convicção. E, portanto, esta é uma retura que eu tenho sérias dúvidas e vamos ver o que tem que virar. Também é só dizer que o grande para a oposição continua a vir as mesmas caras e, portanto... Difícil. Sabe quantos líderes já teve a oposição desde que o doutor Jardim demorou 40 anos a sair? Já teve o PSD. O PS já teve oito, portanto, veja que não é ser as mesmas caras. Mas isso é o que o pensou do doutor Jardim? Não sei se é o doutor Jardim, isto é a democracia. O problema é que os senhores não estão habituados à democracia. O PSD fez uma mudança ao fim de 40 anos e, de repente, quer apresentar essa mudança como uma coisa mais magnífica que o PSD fez na vida. Ora, quando o PSD teve uma luta de dois anos, é preciso não esquecer, e eu não trouxe para aqui o que uns e outros deputados que hoje estão lá, do doutor Albuquerque, disseram do doutor Albuquerque, foi muito pior do que alguma vez algum membro da oposição disse do doutor Albuquerque. Foi muito pior. E o segundo deputado sabe disso. E, portanto, o que os senhores tiveram foi uma luta ao público daquilo que são as fraquezas e também, de alguma forma, as fragilidades do doutor Albuquerque, e, portanto, não fomos nós que fizemos. Portanto, elas estão aí e vão ser chamadas, obviamente, para a campanha eleitoral e veremos afinal em que é que ficamos. E vamos, Carlos Pereira, relativamente à forma como o Partido Socialista olha para esta nova realidade na Madeira, umas eleições regionais, coisa, enfim, que nunca tinha acontecido nos últimos anos na Madeira. Mas, praticamente, neste tempo todo é a autonomia sem jardim, numa deleições regionais. Sim, claro, é um momento diferente, isso não há dúvida nenhuma. Agora, é bom lembrar que o Partido Socialista tem vindo a alertar para a necessidade urgente de mudar em termos de governação, porque esta campanha eleitoral do PSD foi uma coisa desastrosa. Foram dois anos em que a campanha eleitoral capturou a governação completamente e nós, madeirenses, ficamos sujeitos a um PSD que foi se arrastando em campanha eleitoral com de gladiações públicas absolutamente inadmissíveis, com membros do governo em candidatos e a transformar a governação num circo eleitoral. Ora, isto foi, de facto, um absurdo, uma coisa nunca vista e a população, de facto, não deve estar satisfeita com isso. Aliás, o Partido Socialista alertou o Sr. Representante da República para esta matéria, fez ouvidos de mercador, como é habitual no Sr. Representante da República, mas isso é outra história, mas alertou para as consequências negativas na governação, e elas estão à vista de todos, para esta circunstância. Mas isto é a responsabilidade, ou a irresponsabilidade, se preferir, do PSD. Ora, chegado este momento de umas eleições antecipadas, tudo se prevê que sim, vamos esperar para o dia 12, porque já estou, como São Tomé, a ver para querer, porque antes de mais é preciso que o Sr. Dr. Alberto João Jardim se limita, ainda não vimos, vamos esperar. O período de audiência já está lá. O período de audiência está, mas é uma audiência e ainda não é uma demissão, vamos ver. Portanto, vamos esperar para o dia 12, mas tudo indica que sim, que haverá uma demissão e que... Até porque se não houver essa demissão, o CDS já anunciou uma moção de demissão. Exatamente, mas que se desbloqueará todo um processo de eleições, e é bom dizer que, na verdade, e eu vou dar a razão ao Sr. Deputado Roberto Silva, aliás nem percebo qual é o espanto do Sr. Deputado Roberto Silva a dizer que estão todos preocupados com o Dr. Albuquerque, que é agora para nós o adversário da Madeira, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma e eu digo-lhe porquê e explico-lhe porquê. O Dr. Albuquerque é, obviamente, o rosto da manutenção da pouca vergonha que foi a governação dos últimos anos. Neste momento é o rosto dessa governação. Porquê? É um mito vir para aqui dizer que o Dr. Albuquerque não tem nada a ver com o PSD, nem tem nada a ver com a governação. Pode-se sempre dizer que ele se afastou, mas ele não é um dissidente. O Dr. Albuquerque é uma construção, não há dúvidas nenhumas, do jardinismo e do Dr. Jardim. É bom lembrar como é que chegou o Dr. Albuquerque à política. É bom lembrar que o Dr. Jardim colocou-o lá na Câmara sem sequer fazer eleições. É bom lembrar que a partir daí tive sempre o apadrinhamento do Dr. Alberto João Jardim. O Dr. Alberto Jardim estive sempre ao lado dele e vice-versa. E portanto, não se venha para aqui agora dizer, e estamos a falar, dos piores anos da Madeira. O Dr. Miguel Albuquerque esteve nas governações dos piores anos da Madeira. As governações camarárias, neste caso. E portanto, mas fez parte dos órgãos diretivos, fez parte da Fundação Social Democrata, portanto, andou nestas coisas todas. E repare que estas coisas que eu estou a dizer, foi os próprios colegas que disseram nos debates, porque muitas coisas nem sabia. Aliás, nem sabia que o Dr. Albuquerque assinava cheques da Fundação Social Democrata. Fiquei a saber num debate que o Dr. Manuel António avisou e disse que ele também assinava cheques. Não sabia. E ele não desconfirmou isso. Portanto, uma pessoa que até assinava cheques da Fundação Social Democrata, é alguém que não tem nada a ver com o PSD. É alguém que não está nada a ver com o Sr. Jardim Ramos. Ora, estas coisas... Eu não terminei ainda, Sr. Deputado. Portanto, eu estava só a dizer que esta questão que está sempre a colocar de que ah, os senhores parecem que estão muito perturbados, nós não estamos perturbados. Fosse o Dr. Albuquerque, fosse o Dr. Manuel António, fosse o Dr. João Condicida, o problema era exatamente o mesmo. Nós dissemos desde o início que esta campanha começou, é tudo farinha do mesmo saco. E, portanto, o Dr. Albuquerque não é nada diferente disto. A única diferença é que ganhou. E, portanto, neste momento é a única pessoa que personaliza a manutenção, naturalmente, do PSD no Governo, e a manutenção do PSD no Governo significa não fazer a democracia em pleno. A democracia em pleno significa fazer a alternância. Não ter a alternância é, de facto, algo que machuca a democracia, que deixa a democracia Mas isso agora cabe esse papel à oposição, mostrar de facto ao prover isso, não é? Claro, mas eu estou a dizer ao deputado Roberto Silva que nós estamos, de facto, numa linha de que consideramos que o Dr. Albuquerque é o adversário da Madeira, e é o nosso adversário por essa via. E, portanto, por essa razão, será, obviamente, o adversário que nós vamos combater para impedir que chegue ao poder. Porque chegar ao poder significa mais uma coisa que eu não disse. Porque isto é muito importante aquilo que eu vou dizer. Porque aquilo que eu tenho assistido na Assembleia, neste momento, bastou uma semana para perceber isso, e, portanto, não basta trocar pai por filho e, ainda por sinal, têm os dois o mesmo nome, que tudo fica diferente. Não chega a isso, o Sr. Deputado sabe disso, e, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. E, portanto, o que me parece, é que ficou evidente para o PSD, que o Dr. Albuquerque é um homem que pode manter tudo como está. Pode salvaguardar os interesses, pode salvaguardar as complexidades, pode salvaguardar aquilo que foi feito até hoje, e isto é um problema dos madeirenses. E os maneirenses têm que ser alertados para isto. E cabe à oposição, e cabe ao PS, alertar os madeirenses, alertar a opinião pública, alertar o eleitorado, que isto é uma farsa, que isto é uma batota, e que isto é algo que vai correr mal se continuar. E o PS deve ir para este combate de que forma? Sozinho, ou em coligação com o PSD? Uma vez que disse não ao CDS. O PS deve ir para este combate com uma solução alternativa que possa ganhar eleições. Que inclua outros partidos. Naturalmente, o PS tem consciência de que sozinho não ganha eleições, e, portanto, não tem nenhum problema em dizê-lo publicamente. E, portanto, o que está aqui em causa é que tem que ser capaz de construir uma solução, e, portanto, a direção do Partido Socialista tem que ser capaz de construir uma solução que se coloca à disposição do eleitorado para ganhar as eleições em... Resta-se a vez dos partidos da oposição do CDS. Vou lançar, enfim, uma questão final, que tem a ver com uma ferramenta também importante, que é aquela questão que muito se tem falado, do Estatuto Fiscal da Madeira, que era um assunto que estava agendado para hoje, que eventualmente será discutida amanhã, uma proposta do deputado Miguel Sousa, e que eventualmente será aprovada por unanimidade na Assembleia Regional, não sabemos, mas depois seguirá para a Assembleia da República. Exatamente. E essa sim é mais uma ferramenta importante também para o próprio... Deixa-me dizer uma coisa antes disso. O candidato Miguel Albuquerque tem mais um desafio esta semana, já que falamos dos desafios do Jackpot, tem um desafio, e esse, por sinal, do ponto de vista daquilo que é estruturante para a região, permita-me dizer que é bem mais importante, sem nenhum demérito para a proposta do Jackpot, que é absolutamente essencial, como disse, que é a alteração daquilo que se passa no Porto do Funchal, e o escândalo que se passa no Porto do Funchal, que leva-nos a ter os portos mais caros da Europa, que está aliás aí nesse caderninho, e portanto, estando nesse caderninho como estava o Jackpot, eu admito que na quinta-feira, a proposta do Partido Socialista, que vai à discussão, como a ordem do dia, portanto, será discutida e votada... Pode fazer aprovada. Será aprovada e será colocada em prática um novo modelo de gestão do Porto da Madeira, com a criação de uma concessão, de uma concessão para a exploração portuária. O que diz aqui... E portanto, isso será um novo desafio... Vamos à questão do Estatuto Fiscal, essa proposta do deputado, que era candidato, não é? Na altura que a apresentou, inclusive. Sobre o Estatuto Fiscal, bom, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, é preciso ler a proposta do deputado Miguel de Sousa com atenção, e não embarcar em, permita-me a expressão, sem nenhuma ofensa também pelo deputado Miguel de Sousa, delírios, porque muitas das coisas que estão ali na proposta do doutor Miguel de Sousa, hoje já são possíveis fazer. Muitas das coisas, eu diria até a maior parte das coisas. Uma das grandes... Então ainda é mais fácil, não é? Claro, uma das grandes... Não, mas é que nem sequer é preciso... Mas não fica dependente da Assembleia da República, portanto... Não, nem sequer é preciso aquilo, nem sequer é preciso aquilo, e vou-lhe dar um exemplo. Uma dos cavalos de batalha, e bem, do doutor Miguel de Sousa, na sua campanha eleitoral, e é algo que julgo até consensual nos partidos da oposição, era que é fundamental apostar no investimento de trato estrangeiro. E portanto apostar no investimento de trato estrangeiro, utilizando a zona franca da Madara e o centro de trato de negócios da Madara. E portanto, esse assunto é um assunto que está hoje em cima da mesa a funcionar, e não precisa de nenhum decreto de lei. Não precisa ir à Assembleia da República para nada. Hoje, qualquer empresa estrangeira que se instale na região, não precisa. Qualquer empresa estrangeira que se instale na região, tem 5% de IRC e mais nada. É o IRC mais competitivo da Europa. Mas tem os plafões. Mas isso é outra questão, senhora deputada. É uma questão que tira competitividade ao nosso sentido de que não fosse. Mas isso não é uma questão que se resolve com o decreto de lei, senhora deputada. Isso não é uma questão... Eu estou a falar com o decreto de lei. Esta questão... Para isso é que precisamos da autonomia fiscal, para tentar resolver. Oh, senhora deputada, não confundamos as coisas. A questão é, a Madeira, se entrar hoje num processo de discussão com a autonomia fiscal, não resolve o problema da gestão da dívida, não resolve o problema da negociação da dívida, do serviço da dívida, porque obviamente a República, convenhamos, sejamos sérios e não fazemos demagogia. Porque quando colocarmos em cima da mesa a discussão de uma autonomia fiscal... Não vão aprovar. Não estou a dizer isso, senhora deputada. Mas não vão aprovar a gestão. Mas se é daqui com a maioria... Se é daqui com a unanimidade... Não, claro, aí é que é o problema. A complexidade da gestão que está em cima da mesa... O que eu estou a tentar dizer, senhora deputada, é que a Madeira tem hoje instrumentos financeiros que não precisa daquilo e não utilizou. O Centro Nacional de Negócios da Madeira está sub-explorado. Qualquer forma, o Partido de Silêncio, amanhã vai votar a favor. Vai votar a favor, com certeza, mas vai pedir que se faça uma... uma baixa comissão, para podermos, obviamente, colocar questões essenciais ao senhor doutor Miguel de Souza, que estão refletidos naquela proposta e que têm que ser alteradas. Agora, é bom que se saiba uma coisa. Não é fazendo coisas daquelas, que foi feito no calor da campanha eleitoral do doutor Miguel de Souza, sabe disso. Até porque eu tenho sérias dúvidas sobre aquele instrumento, enquanto instrumento, para validar aquele tipo de... Iniciativa de um deputado. O Estatuto Político e Administrativo tem ali e, enfim, tem questões que talvez aquele decreto não ultrapasse. Mas a questão de fundo é esta. Nós podemos começar a fazer um debate sobre autonomia fiscal, mas temos de ter consciência que temos de começar a utilizar os instrumentos que já temos ao dispor. E há muitos instrumentos que temos. Aliás, sabe o que é que diz aquela proposta? Que o IRC, o IRS e o IVA vai reduzir 30%. Ora, mas isso já está na Lei de Ciências dos Jornais. Raquel Coelho, também qual vai ser a... Muito rapidamente. É muito rápido. E, aliás, é um desafio aqui ao deputado Roberto Cível para levar esta mensagem que acho absolutamente essencial. Tendo em conta esta matéria do Centro de Ação de Negócios da Madeira que estamos a falar, à margem desta proposta do doutor Miguel de Souza, hoje, dia 6 ou 7, não é possível nenhuma empresa estrangeira se licenciar no Centro de Ação de Negócios da Madeira. Não é possível. Está estancado. Porque não foi concluída a negociação do quarto regime fiscal. E, portanto, a pergunta que se faz é o doutor Albuquerque, amigo do doutor Passos Coelho, se já telefonou o doutor Passos Coelho para apressar esta matéria. Porque isto sim é uma questão essencial. O que é que está à espera do doutor Albuquerque para fazer aquilo que tem que fazer, e sim fazer algo de útil à Madeira e telefonar o doutor Passos Coelho? Quem sabe se passa... Ainda bem que o Sr. Deputado pegou nisso assunto. Porque fica claro, naquilo que são matérias essenciais, naquilo que é preciso mexer nos interesses, o Sr. Estará no programa de ver, não? O Sr. Estará no programa de ver, não? É vago, é nada, é zero. Isto foi. Isto foi. Isto foi. Isto é. Foi um excelente, uma excelente desastre do Sr. Deputado, para confirmar o que eu disse de início. O Sr. Deputado, o Sr. Doutor Miguel Albuquerque, representa-se os interesses de estar lá. O responsável é o Miguel Albuquerque, já reparou-se. Não sei se eu reparei.